E continua a marcha indignada que parte de diversos pontos da Espanha em direção a Madrid. Veja como avançam os manifestantes pela região de La Mancha na reportagem de Rio das Salas. Assim, alguns moradores da região de Manchega, de dos bárrios, acompanharam a chegada da marcha popular indignada no povoado. Acho que está bem. Estamos todos indignados com a crise. Estamos todos, porque há pessoas que podem comer, mas outras estão sem trabalho. E como se resolve isso? Até agora, os manifestantes já percorreram 23 quilômetros do trajeto para Madrid. Nesta terça-feira, novos participantes vindos da província de Cadiz, na região sul, chegaram de carro até Castilha-La Mancha para se unir à mobilização. Não tenho a disposição que tiveram os outros que andaram de Cadiz ou de Sevilha, mas bom, vamos ver se chegam a Madrid e ver onde chegam. Neste acampamento itinerante da marcha indignada, também houve reações contra a interceptação da segunda frota da liberdade feita por Israel. Daqui da Espanha e do movimento 15M, condenamos energicamente a atitude israelense, que eles se lembrem que eles também tiveram problemas na Segunda Guerra Mundial. Na manhã seguinte, eles voltam à rotina de deixar o espaço público ocupado tal como encontraram antes de seguir com a caminhada. No município dos Bárrios, na província de Toledo, na comunidade de Castilha-La Mancha e o das salas Telesur.